Nesta quarta, 18 de março, Augusto Carreras chamou atenção para o risco de agravamento da crise econômica no Brasil durante a pandemia do coronavírus. Ele, Ivan Moraes e Luiz Eustáquio sugeriram que a Câmara do Recife siga o modelo de votação online adotado pela Câmara dos Deputados. Ivan Moraes e Luiz Eustáquio ainda pediram atenção especial aos brasileiros em Lisboa, que tentam embarcar de volta para o Brasil. Augusto Carreras, Renato Antunes e Rinaldo Júnior sugeriram que o fundo eleitoral seja revertido integralmente ao combate ao coronavírus. Renato Antunes destacou o papel das igrejas nesse momento da pandemia. Jaime Esfora sugeriu à Prefeitura a suspensão temporária do pagamento de impostos. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do YouTube.